Exatamente, Alfredo. Mas a gente fala agora, já que nós estamos falando de caminhão, Alfredo, a gente fala de um caminhão de lixo que pegou fogo aqui em Três Lagoas, é isso? Isso mesmo, Ana. O caso aconteceu na noite de terça para a madrugada de ontem, quando a área sul que é atendida na terça, quinta e sábado, estava ali sobre atendimento dos funcionários da Financial Ambiental que fazem a coleta de resíduos sólidos. Alguns desses materiais jogados para ser coletados, Ana, poderiam estar ali com algum produto inflamável, como aquelas garrafas de aerosol, mas algo sem explicação ainda, ocasionou o incêndio na gaiola onde fica armazenado os resíduos sólidos. O caminhão estava deslocando do bairro Nossa Senhora Aparecida para o aterro sanitário, aonde iria descarregar o lixo coletado, quando o motorista percebeu pelo retrovisor o fogo. Ele teria parado o veículo na rua João Dantas Filgueira, chamado Corpo de Bombeiros. Os militares do 5º GBM foram até lá, mas devido à intensidade do fogo, a água armazenada no caminhão não foi suficiente. Foi necessário remover o caminhão do local junto com o Corpo de Bombeiros, até Yamaguti Canquide, no cruzamento com a Marcondes Garcia Leal, aonde tem um hidrante. E lá, sim, os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram conter as chamas e o veículo seguir para fazer a descarga e, posteriormente, ser levado para a empresa para passar por perícia. Não foi um mau contato, mas tudo o que indica, Ana, é que algum material jogado no lixo, material inflamável, na hora da compactação de ser pego pelo caminhão, acabou ali causando esse atrito, esse aquecimento e um incêndio, já que ali dentro daquele caminhão vai várias sacolas de lixo com vários produtos ali de fácil pegar fogo, como papéis, entre outros. O fogo se alastrou rapidamente e deu trabalho para ser contido, Ana. Felizmente, sem feridos.